Começaram os reencontros e chegamos em São Paulo, né? Nossa, a equipe todinha da Salon Line, meu amor. Tem mais gente aqui. Ó, vamos dar oi. Oi! 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 Agora a gente tá indo pro hotel, porque a gente não sabe onde é ainda, que é surpresa. Vamos embora. Ih, meu microfone tá aqui e eu tô falando aqui. E nós chegamos no hotel, gente. Eu acabei de encontrar a mãe. Oi, gente. Todo mundo chegando ainda. Gente, acabei de chegar no quarto e olha só que carinho da Salon Line. Uma cartinha, uma caneca super linda. Gente, olha isso. Coisa mais linda. Nossos produtos maravilhosos. Bolsa, necessaire. Gente, é a Salon Line, né? Gente, obrigada, Salon. Vocês são maravilhosos. Vou gravar logo o quarto pra mostrar pra vocês. A gente entrando aqui já tem o banheiro, que é muito lindo. Grande, com toalha, tudo demais. Já tá lá. Olá. Aqui tem um guarda-roupas. Tem mais cobertores e travesseiros lá em cima. E o quarto tá assim. Tá todo arrumadinho ainda, porque eu acabei de chegar. Eu nem sei quem vai ficar comigo ainda, mas também tá tudo arrumadinho por aqui, ó. O quarto é lindo. Amanhã de manhã eu mostro a vista pra vocês, mas está exatamente assim. Ah, sim. Eu vou abrir a mala, porque eu já vou tomar um banho, que eu tô muito cansada. E aí, vai subir aqui. Olha aqui, vou colocar o corpo de lado pra cá. E o outro pra lá. Isso, assim é linda. Agora vira o corpo pra cá. Isso, o molhinho pra lá. Sim, isso, perfeito. Ó, isso, ó. Então eu vou começar a mostrar o hotel pra vocês, gente Olha, vou começar pela piscina Que é a parte mais Daqui a pouco estarei lá também Esse lugar, tem uma prainha ali Essa aqui é uma das piscinas, tá? É lindo, maravilhoso Lá do outro lado fica o Hopi Hari E sério Que lugar maravilhoso Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Inclusive eu fiz um tour Lá no Instagram da Salon Tem gente ali tirando foto Eu fiz um tour lá no Instagram Pelo hotel Então já vai no Instagram da Salon pra olhar Porque tá muito legal O lugar aqui é incrível, maravilhoso E só gratidão por tudo isso que eu tô vivendo, gente Primeiramente a Deus e depois a Salon É um sonho, sério mesmo, é um sonho Se temos academia aqui Claro que temos Temos até a mulher fitness E eu também, gente Tô muito fitness hoje, ó Tô até de tênizinho Já vou fazer uma esteira Depois do almoço E é isso Sobre isso Certou o cabelo Que ninguém merece Parou aqui pra fazer o que, gente? Filtro dos sonhos Ai, gente Viver o sonho que a gente já tá vivendo, né? Então a gente vai colocar um filtro agora Ai, tá todo mundo aqui Adeu Dá oi, Yasmin Oi Gente, olha o que que tem aqui É uma joaninha Olha que linda, gente Olha que linda, gente Gente, olha só Falou que ia dançar Falou que ia dançar Ó, falou também que ia dançar Falou 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 Encontrimos Momento de voltar